A sua Cheritigo está cortando a aceleração? É, eu tenho uma notícia para te dar, cara. Isso aí é comum, acontece com todo mundo, já aconteceu comigo também. E nesse vídeo rápido aqui eu vou dar algumas dicas para você resolver esse problema de vez, tá certo? De vez mesmo, de vez mesmo. Então, olha a vinheta, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos a mais esse vídeo. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho credibilidade para falar disso. Olha só a minha Tigo. Viu só como ela não corta a aceleração? Não corta. Então isso quer dizer o quê, moleque? Isso quer dizer que eu já resolvi esse problema, tá certo? Porque eu tive esse problema realmente no meu primeiro dia com o carro, né? E aí eu vou te dar aqui três dicas para você fazer no seu Tigo. Vai, três? Não, quatro passos, vai. Do mais barato, que você não vai gastar nada. O segundo, você não vai gastar nada e vai ter pouco trabalho. O segundo, você não vai gastar nada e vai ter um pouquinho de trabalho, pode gastar um pouco de dinheiro. O terceiro, você vai gastar mais ou menos. E o quarto, é o que você gastaria mais, né? Seria o pior cenário. Eu faria assim, eu iria de um em um para ver se resolve, tá certo? Porque se você resolver na primeira dica, você não vai precisar gastar tanto dinheiro assim. Bom, abri o meu capô aqui, porque a dica número um, a gente começa aqui pela frente do carro. Você vai vir aqui, vai soltar esse parafuso da sua bateria, esperar um minutinho, colocar ele de novo. Pra quê? Pra você dar um reset no seu módulo de injeção. Você fazendo isso, o carro certamente vai parar de cortar a aceleração. Se você tiver sorte, ele vai parar de ver de cortar a aceleração. Se você tiver mais ou menos sorte, que nem eu, ele vai parar de cortar por uns três meses e volta a cortar. E aí você decide, ou você faz isso de novo, fica mais uns três meses. Ou então você vai pra minha próxima dica aqui, que você ainda não gasta dinheiro, mas vai ter um pouco mais de trabalho. Qual que é essa dica número dois? Essa daqui já é um pouquinho mais difícil. Mas mesmo sendo difícil, qualquer um pode fazer. Tá vendo aqui seu pedal do freio? Olha só. Aqui na parte de cima, a gente tem uma cebolinha. Que nada mais é do que um interruptor. Tá vendo ele aqui, ó? Essa peça? Você vai pegar uma chave e vai regular ela. Por quê? Quando você pisa no freio, esse carro tem acelerador eletrônico. Então, quando você pisa no freio, a central entende que você quer frear o carro e ela corta a aceleração. Então, às vezes uma falha aqui, ó, um mau ajuste nessa cebolinha do freio, pode estar fazendo o seu ativo cortar a aceleração. E digo mais, tá? Digo bem mais sobre isso. Às vezes é só o ajuste. Às vezes você pode ter que trocar a cebolinha. Eu não troquei a minha. Eu fiz o ajuste. Resolveu. Durou mais uns três meses. E aí voltou o problema. Bom, até aqui você já percebeu que... Desde que você tenha um pouco de paciência, você pode ficar dando reset no seu carro eternamente e resolvendo esse problema. Quando ele volta, você reseta de novo, tá certo? Esse daí, desde que você tenha paciência, né? Desde que não seja uma coisa que aconteça todos os dias. Eu não gastaria dinheiro com isso. Tanto que eu fiquei com o carro rodando assim um tempo. São uns meses aí eu fazia a Uber na época, né? E digo mais, né? Eu sempre rodo com esse carro abaixo de dois mil giros. Pra economizar combustível, né, mano? Gasolina é caro. Tanto que eu instalei o kit gás. Mas, se você quiser resolver de vez, você vai talvez... Aliás, foi o que depois que trocou na minha nunca mais tive problema. Bomba de combustível. O refil da bomba. Isso daí custa mais ou menos uns quatrocentos reais, né? Se você levar no seu mecânico. Ou você mesmo trocar. Mas eu não recomendo. Recomendo você levar no mecânico. Fica ali no tanque de combustível. Na parte de trás ali. Esqueça as coisas de gasolina. É meio foda, né? Você vai mexer. É um negócio que tem eletricidade e combustível. Então, é melhor deixar pra um profissional fazer, né? Manda ele trocar a sua bomba de combustível. Não precisa ser a bomba completa. Pode ser só o refil, né? Custa aí, acho que uns duzentos, trezentos reais essa peça. E aí, acabou, moleque. Eu te garanto que você nunca mais vai ter esse problema. Sim. Eu nunca mais tive, né? Mas se ainda assim continuar tendo esse problema. A última tentativa que eu faria seria pegar o carro e jogar fora. Mentira. Eu pegaria e trocaria as velas e cabos do carro, né? Se você não achar os cabos. Você acha tudo do Peça Hoje. Procura aí, peçahojo.com.br. Lá tem velas e cabos, né? Coloca lá algumas velinhas de irídio. Que é um pouco mais caro. E coloca os cabos. Mas se você não achar os cabos de vela. Você pode comprar eles da Doblô, né? Da Doblô serve nesse carro aqui. E aí, bom. Você vai resolver. Eu te garanto, cara. Se você trocar esse seu refil da bomba. Você fez tudo isso aí. Passou um ano com o carro. Já tá de saco cheio. Quer resolver o negócio? Leva no mecânico e ele troca a bomba, né? No meu caso aqui, foi um outro problema que acabou dando aí. Enfim. Acabou que o mecânico viu que a bomba tava ruim. Acabou trocando lá. Mas eu, por mim, ia resetando, velho. Você pode comprar aqueles scannerzinhos também. Bluetooth. Você liga ali no carro. E você, pelo seu celular, você reseta o carro. Então, mano. Cortou a aceleração, você reseta. Cortou, você reseta. E aí, acabou, velho. Vai tocando a vida. É igual o computador, mano. O computador é assim, velho. O computador dá uns pau lá que você reseta ele e volta a funcionar. Você vai ficar resolvendo? Não. Você simplesmente reseta e acabou. Beleza? Então, essa foi a minha dica aqui. Mas se você for enjoado e quiser resolver, refil da bomba de combustível. Depois que trocou isso aí, eu nunca mais precisei resetar o carro por causa disso. Mesmo quando não tinha GNV ainda. Rodei quase um ano aí sem GNV. Mais de um ano, na verdade. Só na gasolina e nunca mais deu problema. Beleza? Então, essa foi a minha dica quente de hoje aqui. E não perca os outros vídeos. Aqui eu ensino muita coisa. Tá com problema pra reprogramar a sua chave da Tigo? Eu ensino aqui luzes que acendem no painel. Luz de manutenção. Aquela luzinha chata que não apaga de jeito nenhum. Você já levou no mecânico, já fez de tudo. Já desistiu dela? Eu te ensino também a desmontar esse painel aqui pra você resolver. Tá certo? Então, tem muita dica aqui. Não perca. Beleza, galera? Deixa o seu joinha aqui pra me ajudar. Clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Toda terça, às 5 da tarde, sai vídeo aqui sobre Cheritigo e outras SUVs aí que a gente sonha um dia poder comprar. Beleza? Forte abraço aqui com Deus. Eu sou o Cristiano. Esse aqui é o meu canal. E amanhã tem vídeo novo aqui. Se Deus quiser. Às 9 da noite. E amanhã tem vídeo novo aqui. Legenda Adriana Zanotto